Hulk, bateu, Cássio! Deu aquele repique, bateu, gol! Espetacular cobrança, gol! É a segunda cobrança do Galo, Endenilson, bateu, na trave! Tio Yuri Alberto, pé direito, Everson! Fundo, partiu, Paulinho, bateu, gol do Atlético! Autorizado, partiu, Fausto, bateu, é gol do Corinthians! Bola, pé direito, fora! Para a bola, para fazer a cobrança do pênalti que pode ser o decisivo, Maicon, com fé no pé, gol! Da classificação, de um momento histórico, de um time gigante, que nunca está derrotado antes da hora!